Sabe o que você vê na Carol? Sim, é claro que você vê uma variedade infinita de óculos e lentes. Mas se você prestar atenção, vai ver bem mais que isso. Você vê como é bom ter uma Carol em cada esquina. Vê tecnologia, inovação e cuidado em cada detalhe. Na Carol, você vê diferença no atendimento, porque sempre vê um sorriso pronto para te receber. Vê também a alegria que a dá essa sacolinha de presente. E principalmente, o brilho nos olhos de quem voltou a enxergar bem. Vê finalmente o modelo que buscava há um tempão. Os lançamentos, as melhores marcas e também promoção. Bom, se você não vê tudo isso numa loja, não troque só de óculos. Troque de ótica. Óticas Carol. Você vê na Carol.